Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre preconceito contra pessoas mais velhas será que tem uma idade pra gente se amar pra gente se aceitar, será que a gente já passou da idade e eu chamei hoje a Márcia Gatay que tem uma marca que eu amo que é Fofura Pimenta e também é cientista social pra falar sobre isso, né Márcia? É verdade, vamos falar sobre isso, Alexandre Bom dia, boa tarde, boa noite seja lá a hora que você estiver vendo isso meu amor, tudo bom? Gente, a Márcia é seguidora a Márcia sabe falar tudinho, maravilhosa a Maratona Body Post trouxe várias questões aqui pra gente e muita gente pediu pra gente fazer vídeo falando sobre pessoas mais velhas porque tem gente mais velha que está assistindo esse canal como a Márcia e que querem também se encontrar dentro de militância ou dentro do feminismo ou dentro do Body Post no amor próprio, como eu já falei, ela tem uma marca de acessórios que eu amo, o Caio já fez uma coleção com ela de chokers maravilhosa, né foi, foi, que vendeu a beça, foi ótimo vamos fazer outra, vamos fazer mais e a gente se conheceu no Pop Plus, né, no evento sim, foi quando eu te mandei uma mensagem que você perguntou se você gostava de choker ah, é, a gente se conheceu pelo Instagram, é verdade eu já te conhecia, eu te via lá mas eu achava que você era brava quando você tinha o cabelo roxo sério? gente, eu sou um amor de pessoa não, eu não acho, mas na época eu achava a Márcia também é socióloga, né e a gente tava conversando pra fazer esse vídeo e você fez um mestrado que fala também sobre esse tema, né sim, eu fiz mestrado em ciência política e a minha dissertação de mestrado era sobre a exclusão social e os velhos na cidade de São Paulo e você tinha quantos anos na época? eu tinha 30, 31 quando eu terminei o mestrado tinha praticamente a minha idade então isso já tem o que? já tem 21 anos, hoje eu tenho 52 52 o que você estudou nessa época e o que você viu, né desse preconceito, como é que você falou? exclusão social, das pessoas excluídas na sociedade você acha que mudou alguma coisa de lá pra cá? então, assim evoluiu de alguma forma? não, eu acho que não era uma pesquisa teórica e de dados como eu olhava pra velhice, era um olhar do outro não era eu, né na época eu tinha 30 anos então a minha referência eram as minhas tias, a minha avó as pessoas conhecidas então eu tentava identificar aquilo, né as coisas que eu lia no cotidiano da minha avó, das minhas tias que tinham 70, 80 anos na época hoje eu vejo uma coisa do meu cotidiano o preconceito, eu acho que não mudou eu acho que a velhice, ela é entendida muitas vezes como uma falha de caráter assim como o gordo, né falar pro gordo, ah, você é gordo porque você é preguiçoso não vai pra academia porque você não faz dieta porque você não faz cirurgia muitas vezes hoje, ser gordo é associado a uma falha de caráter é preguiçoso, é vagabundo, não quer fazer nada só come e tal e a velhice, eu acho que também é um pouco isso a pessoa fala, ah, mas com tanto creme com tanta coisa, com tanto curso, universidade pra terceira idade porque que você não se cuida eu acho que ser velho hoje em dia é uma coisa que é um existe um preconceito muito grande entre aspas, só é velho quem quer todo mundo vai ficar velho um dia, você não morrer antes, né só é velho quem quer porque então se você não morrer antes, você vai ficar velho hoje em dia tá tendo um movimento já lá fora principalmente de deixar o cabelo branco tem muita gente que fala, ah, é muito difícil deixar o cabelo branco que começa, realmente parece que você tá com várias mechas depois vai crescendo pensando o que eu faria quando começar a parecer muito assim se eu deixaria ou não, se eu pintaria ou não eu já tenho cabelo branco desde os 20 anos, assim, em fios e hoje meu cabelo já tá quase todo branco eu ainda tenho essa pressão pra não deixar e eu acabo cedendo as minhas cunhadas, as minhas amigas falam e eu falo, ah, não vou passar a máquina e deixar o cabelo crescer branco elas falam, não, tal, tal, e eu acabo também não tem um certo e errado, né tem o que dar certo pra você porque assim, por exemplo, eu percebi como eu tinha preconceito na forma de falar porque eu sempre falava, ah, ela é velha o jeito de falar, né, que a pessoa é velha o que é uma pessoa velha, sabe? é uma pessoa que não consegue se locomover direito? é uma pessoa que tem uma aparência de velha? e a palavra velha é bem pejorativa, né? eu não acho assim, Xander eu acho que assim você não acha? a gente acaba na sociedade chamando os velhos de três nomes principais por exemplo, a gente chama ou de idoso então quando a gente é criança você fala na frente de alguém, ah, um velho a mãe fala, não, fala velho que é falta de educação chama de idoso pra parecer que idoso é mais educado é como falar, ao invés de falar gordo, fala gordinho gordinho, né? brusais é gordo, velho é velho novo é novo e velho é velho entendi, olha só acho que não tem diferença por conta da sociedade que a gente vive na sociedade capitalista a pessoa velha é desvalorizada assim como um objeto velho então a pessoa velha ela tem essa perda de valor acho que não é um nome velho é o significado é a posição social da pessoa na sociedade né? então a pessoa se sente desvalorizada a sociedade desvaloriza o velho então velho parece que é uma coisa ruim mas acho que velho é como gordo um é novo, outro é velho um é gordo, outro é magro eu acho que é uma característica você é uma mulher que você se considera feminista sim, sim a gente sempre fala de amor próprio então eu vejo que você se identifica muito com os assuntos que você fala muito disso até por ser socióloga também, né? falando pra pessoas que são mais velhas e que me seguem porque tem muita gente que chega pra mim e fala que ai, feminismo não é pra mim esse negócio de samar não é pra mim isso tá associado a esse papel social do velho velho é visto na nossa sociedade como uma pessoa que não serve mais pra nada que tá de canto, que é desatualizado que não acessa a internet que é um incômodo que é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção que atrapalha na empresa e tal e acho que a pessoa acaba internalizando isso e achando que não é pra ela que ela não merece que já tá fora do jogo eu acho que não tem nada a ver o feminismo é uma coisa pra todas as idades não tem a ver se é novo, se é velho você tá vivendo em sociedade é uma luta contra essa opressão do homem ou contra o machismo que independe da idade mas o que é feminismo pra você? então, pra mim feminismo é a igualdade de direitos hoje a mulher fazer valer os seus direitos na sociedade as mulheres da minha idade e mais velhas eu nasci em 1965 então quem nasceu nesse ano e antes eu acho que a gente tinha uma imagem por exemplo, quando eu era jovem quando eu tinha a sua idade, por exemplo eu tinha uma imagem de feminismo como sendo aquelas mulheres barraqueiras que brigam na rua geralmente associada ao lesbianismo que odeia a humanidade que odeia os homens e era a imagem que se tinha na época ou era a construção que se fazia pro papel da mulher na época até desvalorizando a luta da mulher hoje é diferente hoje a gente entende que feminismo é uma luta pela igualdade não é a mulher que odeia homem sim existe é a mulher que sabe do seu valor e quer se fazer o seu papel na sociedade sim, mas infelizmente tem muita gente que ainda tá com esse pensamento né? gente às vezes até mais nova né? que acha que por exemplo, muita gente acha que eu sou lésbica só porque eu sou uma mulher roda e feminista que fala que eu tenho meus direitos e que eu não preciso disso, daquilo que eu posso fazer as coisas que eu quero esse pensamento não é muito reproduzido né? sim, porque é uma coisa que às vezes vem da criação pessoas mesmo sendo jovem ouvem isso em casa da mãe, do pai, dos irmãos, das tias então é um caminho, um percurso conseguir se libertar disso eu também, por exemplo eu tô junto com meu marido há 33 anos eu não tenho filho eu nunca quis ter filho e na época que eu não tinha 20 anos isso foi uma questão? sim a pressão das amigas eu falo mas por que você não quer ter filho? parece que eu sou, sei lá um bicho papão que odeia a criança não tem nada a ver eu acho que eu só não quero ter um filho como é que faz essa escolha? desde 18, 19 anos quando eu comecei a namorar com o Luiz que a gente tá junto há 33 anos eu sempre falei pra ele eu não quero ter filho ele é uma criança eu também amo criança mas aí ele já sabia eu falei, vou avisar logo de vez porque se isso vingar e aquela coisa que parece que vai mudar um dia vai mudar o pensamento não, mas ele nem teve isso ele tem muitos irmãos não, mas tem muita gente que deve pensar isso ela deve mudar ela casou sim, as minhas amigas ah, mas um dia você vai querer não é que eu odeio criança eu não tenho vontade isso é muito revolucionário uma pessoa da idade da minha mãe que é casada e não tem filhos ela não quis continuar a vida dela é uma coisa muito egoísta também muito narcisista tipo, eu quero continuar a minha linhagem é assim e você pode deixar a sua marca no mundo de várias formas diferentes eu tinha dois sonhos que era ter filhos e escrever um livro eu já tô escrevendo um livro e aí eu tava falando isso até ontem com os meninos aqui em casa ter filhos ainda é um sonho mas não é mais eu gerar uma criança eu já fico pensando em adotar uma criança mais velha vai mudando isso pode ser que eu não tenha vontade parece que a gente tem que seguir um padrão você tem que seguir um padrão comportamental que você, ah, casou então agora quando é que vem a criança? eu e o Luiz estamos juntos há 33 anos e a gente é casada e a família e a amiga falam ah, mas você não tem vontade de casar? eu falei, mas qual que diferença? você de socióloga agora você tem uma marca plus size como é que você chegou nisso? como socióloga eu trabalhei um tempo fazendo pesquisa e depois nos últimos 12, 13 anos eu dava aula numa universidade dava aula em sociologia, política e tal fui demitida na universidade tirou as matérias que eu dava aula em sociologia, política, ética e tal e aí eu fiquei pensando que eu ia fazer primeiro eu fiquei um ano sem trabalhar peguei o que eu recebi fiquei um ano sem trabalhar um ano sem trabalhar um ano sem trabalhar um ano sem trabalhar como o dinheiro foi acabando falei, ah, vou ver o que eu vou fazer aí procurei emprego no instituto de pesquisa que eu já tinha trabalhado nisso fazer pesquisa falei, ah, não é isso que eu quero ir bijuteria eu sempre gostei, desde 30 anos eu sempre gostei muito de garimpar então eu ia em feirinha e aí em lojinha na época não existia internet quando era mais nova todo lugar que eu ia, eu ia ficar procurando bijuterias e eu sempre gostei de coisa barata aí quando eu tava sem emprego eu falei, ah, por que não vender bijuteria, né? e eu falei assim, ah, eu quero ter uma loja do jeito que eu gostaria de ver uma loja barata, com coisas legais coisas que são assim, que estão se usando mas por um preço justo você sempre pensou em ter todos os tamanhos? sim, eu sou gorda mas o meu dedo, por exemplo, é um dedo fino que sempre fica o encontro, né? eu normalmente nas lojas então eu nem percebia que existia... eu não encontro, mas eu dei acima de 28 pô, fura até até 42 mas fura comimento bem até 42 acho que muda alguma coisa que você falou pra mim você sempre foi gorda muito, muito pra mim foi um universo novo que eu não imaginava e isso de começar a acompanhar as blogueiras de começar a seguir você de ver esse discurso eu comecei... eu me encontrei eu vi, por exemplo, os vídeos que você falava sobre aceitação não é porque a gente combinou não porque a gente não combinou nada não, a gente não combinou nada, gente você falava de como você se via e que você não ia pra praia que não usava shorts e tal, essas coisas e eu falei, nossa, eu passava por isso só que na época não existia internet quando eu era criança quando eu entrei na universidade eu fazia trabalho da faculdade com máquina de datilografar não existia internet não tinha esse discurso eu não via falar nada disso de... você via tudo isso sozinha, né? sim, assim como todas as mulheres da época eu tava viajando com a minha mãe agora pra Europa e a gente foi lá na Séfora e aí eu gostei de um lápis que era azul turquesa aí minha mãe também amou o lápis só que ela falou ah não, esse eu não posso usar porque não é pra minha idade eu falei, mãe onde é que tá escrito aqui que é só pra... é, acho que... menores de 50 anos é, acho que isso tem da convenção cultural essa coisa da pessoa achar que, por exemplo, mini saia não é pra idade tal cabelo comprido cabelo curto então acho que isso é muito convenção isso é tudo convenção regra e amizades? você tem dificuldade de fazer amigos que são mais novos com você? acho que, assim eu não sei por exemplo, você tem amigos da minha idade? muitos eu acho que não sei se as pessoas não gostam se tem algum problema com isso agora do meu aparte, não tem um ano agora que se posicionou realmente como uma loja voltada pro plus size mesmo e tem muita gente também que fala que ah não, já passou do tempo eu não tenho mais como fazer nada não tenho mais como inventar nada o tempo que eu tinha pra fazer isso já passou não tem isso, né? se passou, não sei mas eu vou fazer comecei a minha loja com 51 anos hoje eu tenho 52 vou fazer 53 quero trabalhar eu preciso trabalhar e é uma coisa que eu gosto por que não? então qual é a dica que você dá pra quem tem na sua idade um pouco mais nova um pouco mais velha ou mais velha mesmo tá presa nisso tá presa achando que não é pra ela e achando que é coisa de jovem não tem nada a ver isso de idade existe loja a loja tá aí a gente pode fazer eu pode comprar por que não? qual é a proibição de uma jovem? se eu tivesse aberto uma loja mais jovem eu não teria essa vivência eu não teria a consciência eu não teria talvez feito pra plus size porque eu acharia que não pega bem que é feio e tal eu acho que seria diferente sim eu acho que foi no momento perfeito pra mim pelo menos foi eu por exemplo tô adorando ficar cada vez mais velha eu achava que eu ia perar, sabe? chegando perto dos 30 porque eu tô vendo como realmente a gente vai amadurecendo como as coisas vão ficando mais fáceis porque você já lidou com isso e você já tem gavetinhas emocionais aqui que você guardou uma coisa ou outra e você sabe lidar ah, isso aqui, ó eu tenho meus arquivos aqui, sabe? então eu acho que se a gente sabe aproveitar, né? e eu também me sinto muito melhor hoje eu sou muito mais feliz hoje com 52 anos do que eu era com 18, com 20 mas é isso mesmo a gente vai adorecer a gente envelhecer não tem nada de errado, né? nada envelhecer faz parte é natural ficar bloqueando envelhecimento ou outro por que que a gente faz isso, né? a gente tem que pensar isso deixa aqui seu comentário o que você achou desse vídeo o que você achou do que a Márcia falou e também conheçam a marca dela que é maravilhosa realmente cabe no nosso pescoço cabe no nosso dedo cabe na nossa cara, entendeu? o que é muito bom, né? porque a gente acha que a sua roupa não é só roupa não são várias coisas e muito obrigada, Márcia eu que agradeço foi um prazer eu adorei adorei foi um prazer, foi ótimo eu também foi o ponto alto da minha loja foi participar do seu vídeo ah, meu Deus do céu então, gente obrigada e um beijo e um queijo com areca em cima